O requerimento subscrito por vários colegas vereadores ao prefeito com relação aos recursos que nós aprovamos aqui em combate ao Covid-19. Eu quero fazer um apelo aqui na televisão diante dos novos colegas da população que está nos assistindo ao prefeito. Dizer a ele que não está prejudicando o hospital, diretor de hospital nenhum, ele está prejudicando a população. Até hoje o recurso não foi passado, nem o hospital do RIM que atende 300 pessoas da Serra Geral e nem foi repassado ao Fundajan que faz 200 partos, meses, até hoje não foi passado um centavo. Então isso é um absurdo, os novos colegas têm que saber disso, a população tem que saber disso. É um ato irresponsável que nós não podemos admitir. Disse muito bem o presidente dessa casa, nós estamos com a contaminação do vírus em nossa cidade em ascendência. Todo dia um novo caso, todo dia um novo caso, o recurso na conta, é um recurso federal que veio para atender a Serra Geral. O hospital regional recebeu parte do recurso, mas a Fundajan não recebeu e nem o hospital do RIM recebeu. Todo dia uma exigência diferente, com uma picuinha para distribuir esse recurso aos hospitais e que nós não podemos permitir. Os nossos colegas subscreveram esse requerimento que está na mão deles, mas a atitude não foi tomada. Eu passei a saber hoje, nenhum dos dois hospitais recebeu o recurso que veio para o combate ao Covid. Obrigado, presidente. Eu peço que, claricitamente, repasse esse dinheiro o mais rápido possível, que a necessidade é grande, tanto o Hospital do RIM, como o Regional e como o Fundajan. Então, fico aqui, eu comento, a presença do senhor RIM é muito importante. O senhor leva esse recado de nós e cumpra, porque a coisa está feita na questão de saúde já. Obrigado. Obrigado. Obrigado.